O que é a democracia pré-internet? Você tem lá um conjunto de instituições políticas, executivo, legislativo, judiciário, governo federal, governos de estados, municípios, instituições fiscalizadoras, e você tem a chamada participação da opinião pública. A opinião pública, o chamado quarto poder, por que quarto poder? Porque se manifestava exclusivamente através de grandes grupos jornalísticos que articulavam na base, inicialmente talvez, os interesses da cidadania, mas fundamentalmente interesses de grandes grupos econômicos. Isso é histórico na chamada democracia ocidental. Então você tem, digamos, um mundo extraordinariamente complexo. Grupos de opinião para diversas áreas. O Brasil hoje é extremamente complexo. Mas toda essa realidade regional, realidade setorial, realidade de tamanho de empresas, tamanho de setores e tudo, de movimentos sociais, tudo isso era organizado de uma maneira fundamentalmente seletiva pela grande mídia e a partir daí servia de pressão para a política econômica. É por isso que dentro desse modelo soava, soava até um pouquinho antes das passeatas, como extremamente natural o fato de medidas tomadas em gabinetes, acordos de coalizão com setores dos mais estapafúdios, os partidos abrirem mão até de seus programas por um pragmatismo necessário para garantir a governabilidade, esse presidencialismo de coalizão. Todos esses fatores. Se a gente vê no próprio governo federal, nos últimos anos, todas as decisões foram tomadas entre área econômica e grandes grupos econômicos. De tal maneira que o consumidor era beneficiado por tabela. Se eu compro carro, vou ter um carro com desconto. Se eu compro uma geladeira, vou ter uma geladeira com desconto. Se eu vou tomar um crédito, o crédito reduziu e ficou mais barato. Esse modelo acabou, esgotou. Ele estava esgotado já, na verdade, e as manifestações trazem uma nova realidade. Nessa nova realidade, todas as demandas estão na mesma plataforma tecnológica. Essa é a mudança central. Se você via antes, por exemplo, no ano 70, para você combater o poder da mídia, que era completamente a favor do governo e da ditadura, você tinha ou uns jornaizinhos alternativos, com uma capacidade de distribuição mínimo, ou tinha um mimeógrafo. Hoje não. Hoje está tudo na mesma plataforma tecnológica. De tal maneira que o grande jornal solta uma matéria manipulada ou com viés, de repente um blogueiro pequeno lá rebate a matéria dentro do seu blog, outros blogueiros recebem, outros leitores leem aquela matéria, levam para blogs maiores, que levam para blogs maiores, e você estabelece o contraponto. Isso aí é algo que muda totalmente a política econômica. Vamos pegar a política econômica. Dois preços essenciais da economia, juros e câmbio. Você tinha meia dúzia de consultorias, que estabeleciam aí um cenário de terrorismo em relação à inflação, passa para as editorias de economia dos jornais, eles repercutem aquilo, vai para o Jornal Nacional, e a partir daí meia dúzia de pessoas condiciona toda a expectativa do mercado em relação à inflação, forçando ou permitindo ao Banco Central aumentar juros. Isso aí acaba, acaba. Pegar um caso de 2008. Em 2008, a indústria de máquinas e equipamentos com 40% de queda de demanda. Os jornais não davam, então não era notícia. A notícia era o quê? Aumento de OF de 0,5% vai acabar com o Brasil. Então o Banco Central aumentou os juros porque não via sinais de economia enfraquecida. Tudo à vista. No novo modelo, o que vai acontecer? Todos os setores vão para a mesma praça, que é a internet, as redes sociais. Vão se organizar e definir suas demandas e fazer coalizões. São pactos sucessivos. Nenhum partido individualmente dá conta do conjunto de demandas hoje que aparece no Facebook. Aborto. Você é contra ou a favor? Cansamento gay. Contra ou a favor? Uso do celular-tronco. Contra ou a favor? Políticas sociais. Contra ou a favor? Realidade fiscal. Contra ou a favor? Eu posso ser a favor de política social ou posso ser a favor de reforma fiscal? Tem muita gente que é a favor de política social e contra a austeridade fiscal. Muita gente que é a favor de austeridade fiscal e contra a política social. Então todo esse amálgama é impossível que os partidos dêem conta. Então é por isso que o novo caminho é a internet. A democracia digital veio para ficar. Num primeiro momento, como que se dá esse novo poder? Se dá através de formas de interação entre o executivo, o legislativo e os ativistas. Prestando contas. Prestando contas, o primeiro momento é o momento imediato que tem que acontecer em todos os governos. Tem que prestar conta. Ouvir o que o pessoal tem a dizer. Você tem ferramentas hoje de gestão do conhecimento que permite você apurar o que são os grupos que estão organizados aí. Quais são as demandas deles? O que pode ser atendido? O que é provocação? Evidentemente que nesse mar tem provocadores de todos os lados. Então o segundo momento é como que vai se dar essa nova democracia representativa. Como que vai se dar? Quais são os limites? Quem que define? Quem clica o curtir lá? Quem pensa de uma forma mais estruturada? Quem vai administrar as demandas dos diversos grupos que são conflitantes entre si? Aí entra um desafio para os grandes cientistas políticos aí começarem a discutir esse novo modelo de tomada de decisão. Vamos pegar o orçamento participativo. Foi um grande avanço, mas pontual. Não é através do orçamento participativo que você vai definir um programa de ação do governo. Fica tudo caótico. Você vê que tem uma espinha do ação. Uma espinha do ação de acordo com o conjunto de princípios aí do governador, do prefeito, do presidente. Depois, na hora de alocar recursos, daí você abre o orçamento participativo. Eu quero mais para tal obra, mais para outra obra. Isso aí é o ponto central. Quando você vem para a internet, como é que fica esse jogo? Por exemplo, é fácil você ter demandas populistas. Eu quero acabar com estabilidade fiscal aí, porque tem que atender todas as demandas. Isso é história do país. Então como que você coaduna a racionalidade econômica, que de um lado é necessária, mas de outro lado é álibi também para toda a forma de política antissocial, com essas novas demandas. É um grande desafio, mas o primeiro passo que vai ser dado é estabelecer fóruns de discussão que ampliem, digamos, a discussão para além dos partidos políticos, para além dos grupos organizados, incluindo os partidos políticos e grupos organizados, para se ter uma nova ordem. Nós estamos no meio do terremoto. O terremoto sempre abre espaço aí para muito caos. Nós, digamos, é a desordem que pronuncia a nova ordem que vem por aí. As iniciativas do Rio Grande do Sul, a sua tradição online e digital, acho que vão ser um bom exemplo para o país seguir daqui para adiante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL